Salve galera, mais um LB Skate Vlog e hoje novamente trazendo as notícias do skate da semana E antes de começar esse vídeo, se você chegou agora, desce aqui um pouquinho, se inscreva no canal Ative o sininho ali pra receber nossas notificações de vídeo que a gente posta vídeo todos os dias Nesse mês de novembro, hashtag desafio novembro, vídeo todos os dias E bom galera, a semana foi bem correria mano, tive que fazer um curso no youtube, foi muito tarde Ganhei essa canequinha aqui, muito da hora, personalizada do youtube Então, até com um cafezinho aqui E bom mano, fiz um curso muito da hora, queria compartilhar isso com vocês Muito foda que é o Business Building, muito tarde, workshop do youtube Mano, muito foda ali, tipo o curso mostra várias paradas que você tem que ter relacionamento com as marcas Parte jurídica, parte muito foda, transformar o trabalho aqui no youtube mais profissional e de uma forma mais correta Muito da hora, ganhei essa agendinha aqui também, muito tarde pra fazer notações Do youtube, da hora, vai ser de grande utilidade, porque eu tenho bastante mania De anotar no papel tudo que eu vou fazer, tem várias ideias no papel pra pôr em prática Então esse aqui, vai ser um incentivo a mais aí, um caderninho muito style Por enquanto tá aqui no cenário E bom, começando com as notícias da semana Rolou aí mais um episódio do Another Day Paradise, volume 10 agora Do Dr. Purple Teach, aquele quadro que eu sempre falo pra vocês aqui LBCT Vlog, que é aquelas imagens bem encostadas com a GoPro Muito top, então confere lá mano, que é muito style E mano, meu sonho um dia é ter esse equipamento pra fazer essas imagens bem coladas Então, novamente me engano aí, patrocine o GoPro, se você tá vendo esse vídeo Porque eu acho que é quase impossível, mas se tiver alguém aí que representa Fortalece uma GoPro aqui pro canal, que a gente vai fazer um trabalho bem foda Então confere esse vídeo aí, Dr. Purple Teach, a Another Day Paradise, volume 10 E confira os volumes anteriores, que é muito foda Galera, saiu um vídeo aí da marca Huff, que é uma marca de tênis muito style Do Kate Huff-Niggle, se você não conhece, a marca tem um conceito muito da hora Vários atletas ali com estilo muito foda E eles já eram uma tour, que é o nome da tour, chama Tour The Stoops Viram, então confere que ficou bem legal, mano E confere essa tri que o cara mandou ali, mano, que foi cabulosa Mano, dá um cheque, o vídeo tá muito louco Confere lá, aqui na descrição tem o link Na 100% Skate saiu vários vídeos do quadro Noir Onde é uma entrevista com profissionais, conta um pouco da história do skate Então se você não é inscrito no canal 100% Desce aqui embaixo, se inscreve no canal e confere que eles postaram Todos os vídeos que eles têm gravados do quadro Noir, onde é uma entrevista E mano, muita coisa da hora Então dá um cheque lá, que tem muita coisa, muita história, muito skate Então se inscreva no canal 100% E por falar de 100% Skate Saiu o colação de grau do meu parceiro William Fernandes De BH, o moleque representa Muito da hora, várias tricks ali cabulosas Então confere, o William Fernandes Tamo junto, moleque, massa respeito Colação de grau, 100% Skate No canal da Monster Sports saiu uma ação muito foda Que eles fizeram com a fundação, geração santa Mano, muito da hora, tipo uma escolinha Onde eles tinham dificuldade ali com materiais de peça de skate Então a Monster chegou fortalecendo E eles mostram um pouco do documental como que foi A molecada tudo andando com skate novo Então dá um cheque lá no canal da Monster Sports Se você ainda não é inscrito, se inscreva Siga ali nas redes sociais Que a Monster faz muito pelo skate Então confere, esse vídeo ficou bem legal Saiu um vídeo também muito da hora do Kevin Kowalski O cara que anda no Banks aí E amigos Então dá um cheque nesse vídeo, mano Que várias tricks ali cabulosas Andando em Banks Admiro pra caramba Estilo de skate ali Os caras, mano, tem que ter coragem De andar no vertical que o bagulho é foda Então dá um cheque lá Kevin Kowalski e Friends Saiu um vídeo do Zen Tipson Já falei desse cara aqui nesse vídeo O cara tem um rolê bem diferente O Always Tent É assim o nome do vídeo Muito foda Então dá um cheque lá, mano Que foi um rolê bem star Ele dá um frontside 3x6 Prova numa escada ali, mano O cara até bate o trem no final Do último degrau, mano O cara é insano Dá um cheque nesse vídeo aí Ficou bem legal Zen Tipson Por falar em Video Parts Saiu uma do Tom Howard The Friendship Muito da hora Video Parts desse cara Várias tricks ali bem aplicadas Um estilo bem diferente Então dá um cheque nessa Video Parts Link aqui na descrição Compare lá Por falar em Always Tent Esse vídeo que tá saindo A Video Parts dos caras Saiu do Cauê Johnson Muito da hora a Video Parts dele Lá na Transworld Skateboard Então compare o link na descrição E se inscreve lá Que tem muito conteúdo da hora Saiu um vídeo de F-Roller Promo Parts Muito da hora Que é dentro da fábrica da Vans Onde tem uma mini ramp ali Muito diferente Uma mini ramp bem style Ele tá dando um rolê E ele fez uma partezinha ali Com várias manobras Onde vários atrasos da Vans Participou Deu umas manobras ali cabulosas Tem um caixote formado de tênis ali Que ele dá um Flip 50 Cai de a layup ali Volta pra transição Então confere mano Jeff Holley Promo Parts Na pista da Vans ali Muito style Que é onde a fábrica da Vans Tem uma mini ramp Então dá um cheque lá Saiu um videozinho muito da hora Do Tom Corangelove Nome bem diferente aí Da New Balance Numeric Mano Muito da hora Várias tricks ali Muito estilo As imagens bem feitas Então confere aí Que foi bem legal esse vídeo Como eu sempre falo aqui No Zé de Biscuit Vlog Tá saindo aí Os B-Sides Do vídeo da Emérica E saiu o teaser agora Do Jared Su Um cara que eu acho muito style Ele tentando ali Um Switch Guide From Um bagulho bem foda Pra voltar na transição Então mano Logo vai sair Fiquem ligados No canal da Trasher B-Sides Jared Su Vídeo Emérica Capture 2 Made Capture 2 Muito foda esse vídeo Bom O Denis Bucenitz Lançou uma video parte aí Muito foda Que é o LifeWire Muito da hora A video parte Cabulosa E por falar No Denis Bucenitz Que ele tá Mano O cara tem um rolê muito foda E saiu Up Speed Na Trasher Um documentário De uma collab dele Adidas com Trasher Então dá um cheque O cara tem um estilo Muito agressivo Umas manobras muito diferentes E só anda no gás O cara é foda Quem conhece o Denis Bucenitz Tá ligado Que o rolê dele É bem diferenciado E por falar em Adidas Teve aí o Adidas Away Tour Aqui no Brasil Onde a Ride Channel Fez uma cobertura aí Ficou bem legal Rodrigo TX Klaus Bons Entre outros Atletas da Adidas De Chavanna Aqui em São Paulo Perto da Estação da Luz Então dá um cheque aí No vídeo Se você não pode estar comparecendo Assim como eu Que não consegui colar Confere no canal Da Ride Channel Aqui na descrição Tem o link E vê como que foi Essa tour aí Que foi bem legal Bom Como sempre Nos LB Skate Vlog Não podia deixar de falar Do Thiago Lemos Agora saiu Run Cut Do Thiago Lemos Do Press Play Part Onde tem Todas as imagens Sem corte Sem música Sem edição Todo o esforço Que ele fez Pra poder concluir a parte Mano Só manobra foda O cara acerta Em poucas tentativas O cara tem muito estilo Algumas manobras Que ele tentou ali Como o Nolly Flip Nos Band Back Ele não pica ali Mano Tava perfeito E acabou não saindo do vídeo Provavelmente não voltou Ou deixou pro próximo vídeo Porque o bagulho é pesado Então confere Sem corte Do Thiago Lemos Press Play Part Dá um cheque No canal da trecha Bom galera Tá rolando um tempo Amador aí Esse final de semana Vários brasileiros participando Se você tá acompanhando aí Pelo site da Street League Ou se você não sabe Deixar o link aqui na descrição Como a oferta tá rolando Vai rolar a final ainda hoje Provavelmente quando sair esse vídeo Já deve ter rolado Então me perdoe Não ter postado esse vídeo antes Mas tem vídeos aí rolando Inclusive saiu Um vídeo aí Da qualificação De quem passou pra final Vários brasileiros participando Gabriel Fortunato Waxon Mas Gabriel Junior Que levou o Best Trick Mano Parabéns Gabriel Muito style Mano Muito foda Mano Muito cabuloso Crucão Big Spin Flip ali Na bota de um Crucinole Kick Flip Ele acertou o Bigas Flip E ganhou o Best Trick Então Gabriel Parabéns mano Representou aí o Braza Normalmente aí um brinde pra você E é nóis Confere Tampa Amador Tá rolando E aqui na descrição Vou deixar pra você o vídeo Que ele deu o cruquinho No Big Spin Flip Gabriel Junior É nóis moleque Da hora demais Infelizmente Infelizmente esse ano Não deu pra colar No Matriz Skate Pro Por questões financeiras E como eles trouxeram a data Pra novembro Acabou me atrasando um pouco O cronograma do canal Acabou atrapalhando Sempre foi em dezembro Sempre me programei A gente cola desde quando o canal Existe aqui no Youtube Que foi 2003, 2014, 2015 Mas esse ano Infelizmente Não deu pra colar Não consegui fazer o corre Mas quem sabe ano que vem A gente vai tá colando E bom Foi ontem o evento E quem levou Foi Carlos Zic Finalmente o Luan Não ganhou depois de Dois, três anos seguidos E agora Carlos Zic É o vencedor do Matriz Skate Pro Em segundo ficou Lucas Chaparral E terceiro Luan de Oliveira Então Em breve vai tá nos canais Aí do Youtube O vídeo é assim que tiver Eu indico pra vocês Aqui no LB Skate Vlog E ano que vem Se Deus quiser A gente vai tá lá Pra poder prestear o evento E conferir com vocês Fazer uma interação Com os inscritos Então Valeu galera Todos que me mandaram mensagem Falando se ia colar Queria trombar o canal Infelizmente não deu pra colar Peço desculpa A todos vocês aí Que seguem o nosso canal Que é do Sul E queria tá encontrando Com a gente lá no evento Mas ano que vem Vamos fazer de tudo Pra poder colar Beleza Matriz Skate Pro Vou deixar pra você O link aqui no Instagram Onde tem a foto aí Da colocação no pódio Dá um check lá Que Carlos Zic Máximo respeito Levou o Matriz Skate Pro Dá lá Bom galera Saiu muito vídeo Essa semana aqui Vídeo todos os dias Hashtag desafio Novembro Onde tô postando Vídeo todos os dias Eu me comprometi com vocês De postar vídeo todos os dias Às 19 horas Mas tá bem conturbado Essa semana foi Muito tensa Como eu falei no começo do vídeo Eu fiz o vídeo no YouTube Então foi muita correria Tô postando um pouco Nos horários diferentes Um pouco antes Um pouco depois Pra poder manter Pelo menos o vídeo por dia Que é o desafio novembro Independente do horário Mas enfim Saiu o desafio da garrafa Que eu fiz com a minha mãe Ficou bem engraçado Se você não viu esse vídeo Tá aqui na descrição O link Dá um check lá Que a gente fez algumas Cliques com garrafas diferentes E se você quiser mais vídeos Desse formato Vai lá Comente Deixa seu likeão Responde os iCards Que vai ajudar bastante A saber se vocês curtem Ou não o conteúdo E também A gente bateu finalmente 100 mil inscritos Aqui no canal Então só tenho a agradecer A todos vocês Fiz uma comemoração Meio besta aqui dentro de casa Acendi alguns foguetes Quase botei fogo em casa Demorou duas horas Pra sair a fumar dentro de casa Então se você não viu Essa comemoração O giro de 100 mil inscritos Confere esse vídeo Ficou bem engraçado E confere lá Como vocês pedem bastante Pra gente fazer rolê LB no rolê 3 Saiu a votação Como vocês pediram Em Vinhedo A gente fez uma sessão Foi bem style Uma sessão Que rendeu muitas manobras Diferentes aí Então dá uma conferida no rolê Peçam mais rolês Pra gente estar fazendo No iCard do vídeo Vai estar disponível Pra você votar o próximo rolê Que é em São Paulo Na R2 Skate Park Ou em Barão Geral Do Campinas Então escolha lá o rolê Que a gente vai ser o próximo destino Então confere o vídeo E vote lá Pra gente saber Onde vai ser o próximo rolê Saiu também Um Game of Skate Fita na cara Onde mano Eu tava vindo Participou Ficou bem engraçado É um game bem difícil De estar fazendo Então confere Se vocês curtiram Deixa o likeão lá Peçam mais games diferenciados Deem ideias pra gente fazer games Com coisas diferentes Que a gente vai estar realizando Pra vocês E também saiu Cantadas de Skatitas Com as meninas Agora no comando Ficou bem engraçado Gravei lá na Rússio Na Praça Rússio E foi divertido demais Estar gravando A gente deu muita risada Então dá um check nesse vídeo Vocês pedem bastante Esse quadro Skate Comédia Então vai lá Peçam mais Dê mais ideias Mande mais cantadas Pra gente poder realizar Mais vídeos assim E bom Pra final da semana Eu postei Um unboxing da Kanui 2 mil reais Em vale compra Que eu peguei muito material E entre os materiais Eu peguei esses dois skates Que vai ser sorteado Pra vocês inscritos no canal Masculino e feminino Pra menino e pra menino E pra participar É bem simples É você ir no seu Instagram Fazer um post Mostrando o seu skate A atual situação do seu skate Que você precisa de um skate novo Ou fazer um vídeo Falando sobre isso E provar pra gente Que você merece ganhar um skate E marcar a Progress No post Colocar a hashtag LB Gang E marcar a gente também Arroba LB Skate Underline E ser inscrito no canal da Progress Fez isso Já tá dentro das regras E qualquer dúvida Você assiste esse vídeo Que eu expliquei melhor Confere lá E participe Que esse skate vai pra vocês Beleza? E agora que tá perguntando Sobre as promoções Que a gente tá falando No canal da Monster Quer saber o resultado Dos moletões E tudo mais Então tem que ligar Na semana Que vai sair todos os resultados Vai ter uma promoção Também da Land Fit Onde a gente vai sortear Um tênis pra vocês Então fiquem ligados E claro Vai ter a promoção Também da câmera Atro Que eu tô prometendo Pra vocês há um bom tempo E assim que pra ter 100 mil Que tu ia tá sorteando Então a gente já chegou Nessa meta Vai rolar o sorteio Eu só tô acertando Certinho A forma do sorteio Pra ser justo Pra todo mundo Poder participar Porque afinal É uma câmera Que vai valer muito a pena Pra você Que tá querendo começar um canal Marcar Gravar o seu rolê Fazer o seu dia a dia E filmar Então fique ligado Que no canal Vai ter muito sorteio Vai vir muita coisa boa E não se esqueça Que tá rolando Desafio 200k Se a gente chegar A 200 mil inscritos Até o final do mês De dezembro Até o final do ano Eu vou pintar O meu cabelo de rosa E o Nishihara Vai pintar o cabelo de loiro Então se vocês querem ver Essa cena Ajude a compartilhar Esse vídeo Eu vou postar um vídeo Falando sobre isso Ainda essa semana Com o Nishihara A gente vai tá gravando E vamos explicar pra você Melhor esse desafio Então Desde já Quero que vocês ajudem A gente a chegar A 200 mil inscritos Que vai ser muito foda Vai ser a força do canal LB Gang Tamo junto Só tenho a agradecer A todos vocês E não se esquece De se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Pra ajudar Nosso canal A crescer cada vez mais Indique pro seu amigo Que não é inscrito no canal Pra se inscrever e fortalecer Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis galera Falou